Boa pessoal, mais questione concurso 2022, zerada para auxiliar administrativo. Na disciplina de matemática discreta, estão matriculados 80 acadêmicos. No final do semestre, o professor observou que 64 alunos foram aprovados, não é isso? Nessas condições, a razão entre o número de acadêmicos reprovados e o número de acadêmicos aprovados nessa ordem é igual a uma dessas aqui. Olha só, a razão, basta se atentar. Quem vai ficar em cima e quem vai ficar embaixo? Ele diz que, ó, os aprovados, né, os aprovados são 64. Os reprovados, ele não deu, mas dá pra saber, ó. De 80, 64 foram aprovados, né, o restante para interar, os 64 para interar 80 são os reprovados, quer dizer, 16. Para montar aqui a razão, ó, razão, quem vai ficar em cima? Depende da pergunta, aqui, ó. Nessas condições, a razão entre, presta atenção aqui, ó, o entre, já começa a conta. Entre o número de acadêmicos reprovados, né, então ele quer logo os reprovados em cima. Os reprovados em cima. E a parte de baixo, o número de acadêmicos aprovados, tá? Pronto, nessa ordem aí, ó. Reprovados são quanto? Reprovados são 16. Embaixo os aprovados, os aprovados são 64. O senhor não tem nenhuma aí, ó. Ele só fez uma simplificação. 16 e 64, né, tem um divisor em comum entre eles, né, 16, ó. Dá para dividir por 16, tanto em cima, quanto embaixo. Aí, 16 dividido por 16 dá 1. Aqui embaixo, 64 por 16 dá 4. Aqui a razão, né, é 1. 1 para 4, não é isso? 1 para 4 é a letra, a letra B. Ok, pessoal? Questão aí de razão, tá? Não se pode errar a questão desse tipo em concurso e seja em prova qual for, tá? Então, muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser.